O repórter Marcelo Matos traz mais um relato, outra participação aqui nessa cobertura especial da Jovem Pan. Marcelo Matos. Muito bem, Tiago. Eu falo agora aqui do Hospital Santa Maria. Sete pessoas foram trazidas pra cá. Ao nosso lado, o médico Austelino Matos, pra confirmar conosco. Doutor, boa tarde. Qual a situação das vítimas que foram trazidas aqui pro Hospital Santa Maria? O hospital foram sete vítimas. Um com a procuração de tóxicos, o que foi trazido na energia tóxica, o que foi trazido na ventilação mecânica. Esse foi trazido pra gasto. A segunda, com a procuração de abdômen, também foi trazido. E depois, com a procuração de bala de meio interior, foi trazido, o que foi trazido pra procuração de bala, tá aqui. Uma moça com a procuração de tígico com morador, com graça, não teve cara nenhum, e um rapaz que eu atendi, eu mesmo terei, que eu recebi um golpe de machado no tóxico direito. Poderia que você explicasse a questão do machado, então? O menino tava sentado lá na escola e disse que o rapaz chegou, e deu um golpe de machado no peito. Esse machado ficou acoplado no peito, ele tava correndo, e aí chegou aqui no hospital com o machado pendurado. Eu ia pedindo ajuda. Embora sempre seja trágica e traumática, agora não é o caso mais grave, né, doutor? Não, o caso mais grave é do rapaz que teve a perfuração de tóxico, que tá em ventilação mecânica, e provavelmente deve ter alguma razão de vaso importante, e vai ter que ser submetido em cirurgia, e o hospital tem um recurso mais avançado, como o HC que ele foi transferido. Esse jovem, qual é o risco de vida mesmo? É um caso grave. Eu acho assim. O senhor falava também da menina. É. É um caso grave pra perfuração de abdômen, e aí vai depender da evolução e da cirurgia que vai ser feita. A cirurgia você abriu, cada é uma caixinha de surpresa. Certo. Então, agora aqui nesse hospital, então, não há mais ninguém aqui, as pessoas que tiveram ferimentos mais leves foram já liberadas. É. Só tem os dois, que eu não tô observando o meu interior, que eu mantido na perna, e o rapaz do machado que tá internado aqui ainda. É legal. Nós conversamos então com o doutor Austelino Matos. Eu gostaria que o senhor falasse do perfil desse hospital, ele atende, de fato, casos mais complexos. É. Um hospital de média complexidade, né? Estão me envolvendo pra outra complexidade. Ele faz atendimento mais convênio e particular. E essa transferência pro HC em São Paulo foi feita inclusive de helicóptero ou tinha viatura mesmo, ou de ambulância? Não, foi feita pelo Criagra. É, foi o transferência da casa. De fato, a casa foi pra helicóptero. Só um minutinho, mais um. Eu gostaria que o senhor falasse então. Então, esse paciente aqui, que se chama Ender, é na verdade um do BM, e também foi o central de helicóptero central, e foi transferido de helicóptero da J5, por favor. O nome do senhor, por favor? O professor Armelio serviu em casa da celular. O senhor atendeu o caso de maior complexidade? Maior complexidade, sim. Eu atendi esse processo, ele veio aqui bem grave, então. E foi transferido pelo helicóptero Águia? O helicóptero foi transferido, sim. O que o doutor falava, é um caso muito grave, e pós-risco de vida mesmo. Pós-risco de vida, claro, né? Porque também foi o processo de drenagem vitórica, né? Então, a hemorragia não teve muito alto, e outros riscos, né? Nós conseguimos estabilizar ele aqui, e foi transferido pelo São Paulo, e o processo clínico. Legal, nós agradecemos então, os doutores que estão aqui, no Hospital Santa Maria, traçando aí, Tiago e Vítor, e todos os ouvintes e internautas, o que está acontecendo em relação às vítimas desse episódio que tivemos aqui em Suzano. Daqui a pouco voltaremos então com mais informações. Até já, Marcelo.